Música Um dos momentos mais especiais na vida da mulher com certeza é a gestação. E a mulher quer se sentir mais bonita, mais elegante. E hoje nós viemos aqui na Mom Store, uma das lojas mais bonitas de São José do Rio Preto, quando o assunto é a moda gestante. E a Veronice Leila, minha amiga, parceira, vai bater um papo comigo e vai falar um pouquinho dessa história de tantos anos com a moda gestante, né? Isso, Bárbara. Já faz mais de 20 anos que eu trabalho com gestante. E fiquei muito feliz quando soube da sua gravidez. Obrigada. Para poder estar você vestindo as roupas da minha loja, eu fiquei muito feliz. Eu trabalho com gestante há mais de 20 anos, né? E a moda gestante mudou muito hoje, né, Bárbara? Porque hoje, olha, as mulheres precisam de roupas para o trabalho, para sair e tudo, né? E tem que ser uma roupa moderna, confortável, né? Então eu trabalho com a Emma Fiorese aqui na loja. A gente tem parceria há muitos anos. E a gente tem a tendência das roupas que está usando hoje, que as mamães têm que estar com uma roupa moderna, confortável, para esse momento tão especial que é a gravidez, né? E agora você está vivendo esse momento também. Com certeza. Como você mesmo falou, a mulher, ela vai mudando ano após ano. E ela quer se sentir bonita, moderna e elegante na gestação também. A gente vê aqui que aqui você tem roupa para todos os estilos de grávidas também, né? Sim, para todos os estilos. Eu também tenho para a maternidade, porque hoje a gente se preocupa muito também com o pós-parto, para ter uma roupa confortável, para estar facilitando a namamentação também. A gente tem os sutiãs, calcinha para a mamãe estar usando. Tem os pijamas, camisola para a mamãe estar indo para a maternidade também. Então a loja é completa para a mamãe que está saindo daqui com tudo que ela precisa durante a gravidez e no pós-parto também. E você tem a roupa do dia a dia para aquela grávida que vai trabalhar? Que vai ficar em casa. E também tem esse modelinho que eu estou usando aqui, que é um vestido mais de festa também, né? Que você encontra aqui na Mami Store. Sim, sim. Aqui a gente tem para o dia a dia e tem também para a mamãe estar indo em um casamento, uma festa. As mamães também hoje procuram bastante para o chá revelação também. Então a gente tem aqui na loja também, para as mamães estar aqui na loja achando esse estilo de roupa para esse momento também. A gente vê que nas lojas convencionais a gente não acha esses modelos já adaptados para as grávidas, já tem também para a amamentação, que é um ponto já crucial depois que ela tem o nenê. Ela quer também uma roupa que seja fácil para ela amamentar o seu filho e aqui a gente encontra isso, né, Veronice? Sim, tanto nos vestidos, nas batas, entendeu? Elas têm a modelagem que você vai estar usando no pós-parto também. E as calças também de gestante que nós temos, elas são bem confortáveis, que naquela fase que você está amamentando, tudo, ela também você consegue estar usando as calças também nesse primeiro momento também. São bem flexíveis, né? Porque eu acho que a mulher, a gente percebe, eu falo por mim, que a gente não quer nada apertado, nada ficar muito agarrado no corpo, né? Não, a mamãe quer todo o conforto nesse momento e isso é muito importante durante a gravidez, né? Principalmente com o nosso clima que é quente, né? Então a mamãe tem que ter uma roupa bem confortável para estar usando. Veronice, aqui a gente tem algumas pecinhas também para os bebês, né? Sim, porque eu comecei lá no início com os bebês e as mamães, né? Então eu tenho um certo carinho, certa tendência para os bebês também. Eu adoro, eu amo, as mamães estão acompanhando, que vem comigo há tanto tempo, né? Depois o bebê nasce, né? Então esse momento é muito gratificante para mim. Já compra então a roupa da mamãe e já leva o presentinho do bebê. Vem para o bebê também, que as vovós adoram presentear os netinhos que vai vir, né? Exatamente. Veronice, vamos fazer um convite então para as gravidinhas, para conhecerem aqui e para se sentirem mais bonitas e elegantes aqui na Mami Store. Sim, mamães, venham aqui na Mami Store. A loja está aqui na Brigadeiro Faria Lima, é de fácil acesso, tem estacionamento, tudo. É um ambiente aconchegante para a mamãe estar vindo aqui com a maior tranquilidade nesse momento da gravidez. E venham, mamãe, na Mami Store. Música A Interconstrutora foi considerada a 13ª maior construtora do país, segundo o ranking da Intec, no ano passado. E esse ano de 2022 vocês chegaram com ampla expansão aqui no nosso interior de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rogério Oliveira, de como que vai ser essa expansão aqui do nosso estado. Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez, né? Pelo reencontro, a oportunidade de a gente poder falar. E assim, a expansão no estado de São Paulo já é uma realidade, né? Apesar de sermos de juiz de fora, hoje a gente não considera mais uma empresa mineira, porque a gente é mineira e paulista. Tivemos aqui no primeiro lançamento de São José do Rio Preto há três anos atrás. E hoje, para a gente chegar nessa colocação de estar entre as 13 maiores do país, sem sombra de dúvidas, São José do Rio Preto faz parte dessa história de sucesso. Tem muita coisa boa para acontecer ainda nesse ano de lançamento aqui na cidade e também por toda a região aqui. Tem lançamento em Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, Hortolândia. Tem muita coisa boa para acontecer nesse ano de 2022. Grande cidade também do nosso interior de São Paulo, não só a cidade do Rio Preto, então. Sem dúvida. Todo o interior de São Paulo. Lançamos recentemente São José dos Campos, né? E se Deus quiser, esse ano vamos coroar com o primeiro lançamento em São Paulo, capital também. Rogério, vamos falar então um pouquinho desse novo lançamento aqui da Inter Construtora em São José do Rio Preto, que é o Unique e Holanda. Esse novo conceito, dois dormitórios, um conceito inteligente e com certeza mais moderno, né? Sem dúvida nenhuma. Pensando na localização que ele tem ali, que é próximo realmente da Represa Dama, muito privilegiada. Hoje eu fui fazer uma caminhada lá de manhã, eu não tinha a certeza que era tão perto igual eu ouvi. E aquilo ali ficou assim, me impressionou, porque a localização realmente é extraordinária. E esse conceito, como você deve ter visto no decorado, você tem ali a sua área de serviço conjugada com a cozinha, mais separada, ligando a sua sacada, que na cidade de São José do Rio Preto é tão quente, isso daí traz um apartamento mais arejado, fica um apartamento mais gostoso e é o que a gente busca, é qualidade de vida para os nossos clientes. E aqui a gente vai ter três modelos diferentes de plantas no decorado e também depois as pessoas que vão adquirir esses apartamentos, são 160 unidades, né? Sim, esse é um empreendimento exclusivo, único, são poucas unidades, como você disse, são três tipologias diferentes. E esse mês ainda a gente vai ter um novo lançamento, que já é para a Zona Norte, aí são 480 unidades, com um projeto também que está incrível, que a gente vai deixar para falar no final. Vamos falar então um pouquinho dos diferenciais desse Unique e Holanda. O que ele vai apresentar para esses novos moradores que forem adquirir esse empreendimento? Maravilha. Primeira coisa é que, assim, como eu disse, é um empreendimento único, exclusivo, são poucas unidades, né? Todos eles com vagas demarcadas. São apartamentos com, você vê que a distribuição da tipologia é uma distribuição muito bacana e, acima de tudo, ela tem uma área de lazer bacana, com qualidade de vida, onde a gente busca não só uma moradia, mas uma moradia com segurança, com saúde, com bem-estar para todos os nossos clientes. Então, o empreendimento envolve muito disso, segurança, qualidade de vida, lazer. Hoje a gente procura não só ter o nosso cantinho, mas também ter um espaço para os nossos filhos, para os nossos pets, que hoje está integrado e realmente vai ser mais uma história de sucesso aqui na cidade de São José do Rio Preto. Vamos fazer um convite então para as pessoas conhecerem esse novo empreendimento, virem até o stand aqui de vocês na Avenida de Maio e conhecer um pouquinho mais sobre o Unique e Holanda. Sem dúvida. Então, eu gostaria primeiro de agradecer demais a toda a cidade de São José do Rio Preto, que nos recebeu com muito carinho e podemos falar para vocês que realmente agora a gente é de São José do Rio Preto. E se você quer vir conhecer um produto diferenciado no mercado, venha conhecer o nosso decorado, que ficou lindo aqui na Avenida de Maio, bem aqui na rotatória. Então, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Hoje o programa Bárbara Caranvi, a TBTO Odontologia, a gente vai conversar com a cirurgia dentista, a doutora Bruna Almeida, sobre a toxina butolínica, mais conhecida como Botox, queridinho de todos os homens e de todas as mulheres. Doutora, explica um pouquinho para a gente o que é a toxina butolínica. Primeiramente, Bárbara, é muito gratificante ter você aqui conosco pela segunda vez, que isso já mostra que é algo que você já gostou do meu trabalho e eu me sinto honrada por isso, tá? A toxina nada mais é do que o tipo A que, neste caso, nós, né, trabalhamos. E aqui na BTO a gente só trabalha com a marca Botox mesmo. Existem várias marcas e ela é nada mais do que uma bactéria que ela faz a paralisação das rugas estáticas e ela vai deixar uma hidratação na pele e tanto pode ser para a área de prevenção como para a área das rugas mesmo na paralisação. Depende de cada caso e cada rosto. E quando o tempo em média dura o Botox, esse efeito que a gente espera para ele de paralisação? De três meses até seis meses, de cada organismo. Lembrando que cada ser humano, ele é único e não é forma de bolo. Então, isso varia muito de cada pessoa para a pessoa. Doutora, explica um pouquinho para a gente. O ano passado a gente fez o Botox, foi no finalzinho do ano. Você já conhecia a minha pele, a gente não precisou fazer o retoque, mas com outras pessoas ele é necessário? Não é que ele é necessário, é que eu trabalhe com menos é mais. Porque tem muitas, né? Tem várias, assim, as pessoas chegam que elas não querem que deixe o rosto totalmente esticado. É difícil, né? Elas buscam algo natural. Então, aí para trazer o natural, a gente precisa trabalhar com menos é mais. E aí eu trabalho com a parte do retoque que na realidade é uma reavaliação. Não que seja necessário aplicar novamente, igual você. Nós não estamos fazendo porque ficou muito bom e também porque você está grávida. Sim. Porque grávida, como não tem nenhum tipo de estudos, então a gente não pode colocar. Não é que não possa aplicar, porque como não tem nada comprovado cientificamente, a gente não pode fazer. E eu trabalho com tudo comprovado por artigos cientificamente. Não é à toa que eu fui até para Boston fazer estudos para estar aqui trabalhando com a parte da harmonização orofacial. A grávida, então, ela não pode fazer nenhum tipo de procedimento mais invasivo no rosto? Nenhum, porque não tem estudos para isso. Depois de quanto tempo ela pode voltar ao consultório para começar a fazer esses procedimentos novamente? Somente depois que ela parar de amamentar, porque não tem estudos, porque querendo ou não, o leite também transmite tudo que está no seu corpo. Obrigada, doutora. Muito obrigada a você. O Cicred Noroeste Paulista inaugura mais uma agência aqui em São José do Rio Preto. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre essa nova agência? Uma agência modelo, né? É o presidente José Carlos Cuginotti. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa nova agência, esse espaço que a gente vai conhecer aqui, que é um espaço modelo, como você estava comentando agora comigo. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela presença da imprensa. E eu fico muito contente de poder entregar para São José do Rio Preto um presente, um modelo dessa natureza. O Cicred inaugura hoje uma agência e um espaço para o investidor completamente diferente de tudo aquilo que a cidade já tem. Nós temos uma área de co-working para que todos os nossos associados, e mesmo quem não é o nosso associado, se quiser vir fazer um negócio, fechar um negócio, nós temos espaço aqui dentro e gente para poder assessorá-los. Dessa forma, nós entregamos uma proposta que não é só uma agência. Porque na agência você pode entregar todos os produtos financeiros que qualquer banco tem. E nós temos também todos os produtos. Mas a nossa proposta é entregar os produtos financeiros de uma maneira diferente, de maneira diferenciada para cada um dos nossos associados. Esse é o jeito Cicred de ser. Esse é o nosso jeito de estar presente. E é dessa forma que nós queremos que São José do Rio Preto receba esse presente. O nosso jeito de entregar para todos os munícipes da cidade algo diferente que possa atendê-los em suas necessidades financeiras. Doutor, fala um pouquinho para a gente desse espaço que a gente está aqui. O que é esse espaço? Hoje, esse espaço aqui é um espaço de chegada na nossa agência. Esse espaço aqui nós temos aqui atrás desse painel os nossos caixas físicos. Nós temos os caixas eletrônicos e nós temos uma área destinada aos nossos gerentes. Mas nós temos no andar superior um espaço onde nós temos os nossos assessores de investimento capacitados para poder orientar. Nós temos essa área de co-working, como eu havia dito. Nós temos uma área de café. É um espaço muitíssimo prazeroso. E além do fato que nós estamos numa área nobre da cidade. Nobre da cidade. Estamos aqui na Francisco Chagas, que liga as duas avenidas, o prolongamento da Abadi e da Andaló, a Juscelino Kubitschek. Um espaço fantástico, um espaço moderno, um espaço diferente, que vai poder atender a todos os anseios das pessoas que aqui estiverem. O Cicrede conta hoje com mais de 5 milhões de associados em todo o país. Quem vai contar o melhor pra gente é a Cássia Caprioli, ela é diretora executiva. Cássia, conta como que funciona essa relação dos associados a partir do momento em que ele investe aqui no Cicrede e que ele quer todo esse retorno. Como que funciona essa relação? Na verdade, nós somos uma instituição financeira, porém cooperativa. E nós temos um portfólio de produtos e serviços pra atender todo o público de associados. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Para o investidor, nós temos um portfólio enorme de produtos e serviços, fundos de investimento, pra que o associado identifique primeiramente qual é o seu perfil, se é conservador, se é um pouco mais moderado, ou se ainda é um pouquinho arrojado, pra que a gente possa orientá-lo. Os nossos assessores, juntamente com os gerentes, estão aqui pra recebê-lo e orientar, pra que ele tenha as melhores rentabilidades com segurança. Porque o Cicrede, ele é uma instituição financeira de 118 anos. Então, a sua solidez e a sua presença no país como um todo, nos faz essa fortaleza que nós somos. Então, nós estamos aqui exatamente pra acolher os associados. Explica melhor pra gente o que é a diferença entre um banco convencional, que a gente está acostumado, pela cooperativa de crédito, que é o Cicrede. Você tanto fala e que acha que a gente escuta tanto nesse mercado. Nós somos uma instituição financeira como qualquer outra, porém cooperativa. Qual é o diferencial? A própria regulamentação que nos rege, que é o Banco Central do Brasil, que nos orienta, que nos conduz perante o mercado financeiro, determina que nós tenhamos associados e não clientes. Por que associados? Porque aqui o associado, ele é dono. Ele é dono, então, de uma parte. Ele é dono da cooperativa. Todos os associados têm o seu capital social, porém, quando ele se associa, ele tem direito ao voto. Então, nas nossas assembleias, ele se manifesta e ele vota toda a pauta que é colocada pra ele poder apreciar. E também ele participa dos resultados, que estão também apresentados na assembleia. E esse resultado, ele é distribuído aos associados, depois de a assembleia aprovar, proporcional à sua movimentação. Então, tudo que o associado fizer na cooperativa, ele vai ter preços mais justos e ainda vai participar do resultado no final do ano. Ao meu lado, o Fábio Alves, ele que é o diretor de operações do Cicrede Noroeste Paulista. E ele vai falar pra gente um pouquinho melhor sobre os investimentos aqui da cooperativa de crédito. Aqui na cooperativa, como você pode ver, nós estamos realizando um sonho. Esse sonho está sendo concretizado. É como o nascimento de um filho, que tem toda aquela preparação, aquela ansiedade pra que chegue o grande dia. E esses investimentos, é basicamente um retorno que a cooperativa faz pra comunidade. Porque dentro dos princípios do cooperativismo, está o interesse pela comunidade. E esses investimentos, como você pode observar aqui, essa bela agência, foi uma agência muito bem planejada, muito bem cuidada. Os espaços pra todos os investidores da região conhecerem um pouco mais sobre os benefícios da cooperativa. E além disso, ter um atendimento totalmente personalizado. Esse é um dos nossos objetivos. Nós não temos apenas gerentes pessoas físicas ou gerentes pessoas jurídicas. Nós teremos consultores. Consultores que oferecem aos nossos associados as melhores alternativas, de acordo com o perfil de cada um. São atendimentos personalizados de acordo com cada necessidade. Porque quando o associado ele cresce, a cooperativa cresce junto. E um dos objetivos da cooperativa é tornar uma sociedade cada vez mais próspera. Ao meu lado é de César Queiroz. Ele que é o gerente geral da nova unidade aqui da Cicrede Noroeste Paulista em São José do Rio Preto, situada na Avenida Francisco Chagas. Ed César, conta um pouquinho pra gente, apresenta essa nova agência, uma agência modelo pra todos nós rio-pretenses. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Hoje, o Cicrede está trazendo pra São José do Rio Preto uma experiência diferente de agência bancária. Que seria, nós hoje estamos numa cooperativa de crédito e investimento. Nós estamos trazendo uma agência onde ele pode ser atendido na sua pessoa física, como na jurídica e até mesmo no seu agronegócio. Através do caixa presencial, através dos nossos caixas eletrônicos, ou falando com um dos nossos especialistas também em investimento e dos gestores de carteira. Nós somos pra todo o público. Hoje, o que nós trouxemos pra São José do Rio Preto é um espaço co-work, que não existe dentro de São José do Rio Preto, aonde o associado pode vir e fazer os seus negócios aqui dentro também, ficando num ambiente seguro, além de um ambiente totalmente humanizado. Esse espaço aqui em cima, que é o primeiro andar, então tem o espaço do co-working, tem o espaço do investidor, que é todo agregado. Sim, é o espaço do investidor e o espaço do co-working, que é onde pode estar aqui fazendo os seus negócios e já querer olhar a sua carteira de investimento também. Tem pessoas especializadas aguardando também. Quantos colaboradores vai ter essa agência? É aproximadamente em torno de 20 colaboradores. Obrigada, Ed César. De nada. E hoje o meu convidado é o cardiologista, doutor Danilo Martim, e nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca. Doutor, explica um pouquinho pra gente o que é a reabilitação. Olá, Bárbara, é um prazer estar aqui com você. A reabilitação cardíaca é uma parte da cardiologia onde a gente consegue melhorar o potencial do paciente. Então, qual que é a ideia da reabilitação cardíaca? O paciente que teve uma patologia, teve uma doença cardíaca, esse paciente, a partir do momento que ele se vê doente, ele para de fazer uma série de atividades no dia a dia dele. Inclusive, às vezes, está parado de trabalhar. O que a gente faz com a reabilitação cardíaca? Melhoramos o treinamento desse doente através de uma frequência cardíaca alvo ideal, o que o coração dele permite. E a gente vai estimulando o coração dele através de alguns tipos de exercícios para que ele consiga ganhar o metabolismo, melhorar toda uma aptidão e voltar a fazer uma grande parte ou até tudo do que ele fazia antes de ter o problema cardíaco. E por que ela é tão importante para esses pacientes? Hoje, a gente tem na nossa diretriz brasileira de cardiologia como uma indicação mandatória. Ela é 1A. Então, todo paciente tem indicação de tratamento com a reabilitação cardíaca. O que é o interessante desse caso? Os pacientes, eles começam a ter melhora de qualidade de vida, eles começam a melhorar os sintomas do que eles tinham, eles conseguem melhorar a parte de dia a dia em geral, às vezes até reduzir remédios. Então, assim, ela melhora demais a qualidade de vida dos doentes. E quando que ela é necessária para esses pacientes, para essas pessoas, doutor? Todo paciente que teve algum problema cardíaco algum dia, uma insuficiência cardíaca, um infarto, doença de chagas, hipertensão, todo paciente pode procurar um médico cardiologista e fazer um acompanhamento aí, desde que ele tenha essa aptidão de fazer um acompanhamento para a reabilitação cardíaca. Todos eles vão ter benefício em todas as doenças cardíacas, inclusive o paciente que não é doente. Hoje a gente tem também um trabalho muito bonito com os pacientes de COVID. Os pós-COVID que tem acometimento de espinéia, falta de ar e cansaço, a gente também consegue fazer com que esse paciente melhore o rendimento dele com a mesma técnica da reabilitação com o coração. Quais são os exercícios que são utilizados nesse tratamento de reabilitação cardíaca? Hoje, Bárbara, a gente tenta bastante adaptar na rotina do paciente. De acordo com cada pessoa, individualizado, né? Exatamente. Individualizado é a parte mais importante. Todo esse tratamento é super individualizado. Onde a gente consegue, através da frequência cardíaca alvo de cada um, e cada um vai ter a sua específica, a gente faz um exame que se chama ergoespirometria, achamos essa frequência alvo. E a partir dali a gente vai ver quanto que ele aguenta de exercício e a gente começa um treinamento inicialmente leve e vamos adaptando de acordo com a rotina do doente. O treinamento normalmente vai variar de seis meses a um ano, tá? Mas no final desse um ano, pelo menos pela minha experiência, que eu já estou com mais de dois anos mexendo, trabalhando dentro desses pacientes graves e atletas que querem voltar ao rendimento, isso também é muito bonito. Onde eu pego pessoas normais que não tiveram problema, devido à pandemia, pararam de treinar, pararam de fazer... Parados, né? Exatamente. Sedentários pararam de fazer a atividade que eles gostavam. Eles querem voltar até aquele rendimento. Então, através da mesma técnica, a gente consegue fazer com que o rendimento desses pacientes melhorem, dessas pessoas, às vezes, ativas, gostam de fazer esporte, podem voltar a melhorar e fazer com que esse rendimento deles aumente muito rápido. Uma coisa gradativa também, né, doutor? Progressiva, sempre progressiva. Principalmente nas patologias. Os pacientes doentes, cardiopatas, eles têm limitações. A gente tem que entender que a limitação dele, progressivamente, vai melhorando. E a gente tem alguns que vão ter alguns limites. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico e a segurança que o médico pode dar através desses dados, desses exames específicos e saber qual que é o limite, qual que é o máximo que eu posso ir com esse doente. Porque assim eu consigo levar ele com segurança dentro de um treinamento e fazer toda uma melhora de qualidade de vida. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Bárbara. O meu convidado é o doutor Murilo Abdala. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Uma palavra que tanto está na moda hoje em dia. As pessoas buscam muito emagrecimento. Tem dietas milagrosas, mágicas, mas a gente sabe que não é por aí. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse protocolo de emagrecimento que eles têm na clínica. É, então Bárbara, fim de ano chegando, né? Todo mundo vem atrás aí, querendo fazer um milagre, aí vão para essas dietas malucas, dieta de 500 calorias, dieta da anaconda, já ouvi. Então assim, é cada uma que é difícil. E assim, essa questão de protocolo é algo muito delicado, né? Porque não tem como a gente protocolar um ser humano. Como que eu vou passar a mesma coisa pra você, sendo que você possui um organismo, você possui uma rotina, ele possui uma rotina X, eu possuo uma rotina Y. Então o que nós fazemos ali na clínica é buscar entender o que esse paciente precisa, a necessidade que ele tem, tentar entender todos os meios que a gente pode ajudar ele e individualizar esse tratamento. Então a gente abre mão de dezenas de medicação. Hoje em dia a gente tem aí os análogos de GLP-1, a gente tem algumas outras medicações que nós podemos utilizar e vamos dosando para o que encaixa melhor para esse paciente. Claro, com o acompanhamento de um bom nutricionista, às vezes de um psicólogo, se for necessário, fazendo esse trabalho multidisciplinar. Doutor, fala um pouquinho pra gente, explica o que é a reposição hormonal, acho que é um dos temas que você mais fala no seu consultório, explica abraçante pra gente também no Instagram, mas acho que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema, né? É, reposição hormonal é algo delicado, né? Até porque é um tema um pouco tabu, então é o que eu tento trazer sempre em rede social, tentar explicar um pouquinho. O que a gente começou a ver aí com os estudos científicos é que a partir de um certo tempo, tanto os níveis hormonais, tanto de homens quanto de mulheres, começavam a decair com o tempo. E a gente vê que isso poderia gerar uma série de prejuízos, né? Tanto os cognitivos, quanto os metabólicos, pra esse corpo poder levar a algumas séries de doenças. Então nós começamos a ver que essas pessoas precisavam repor esses hormônios. Então, hormônios como testosterona, estradiol, como progesterona, precisavam ser repostos pra poder manter uma qualidade de vida a essa pessoa. Então o que nós fazemos é analisar caso a caso, de acordo com as queixas, com os exames laboratoriais, e tentar dar pra esse paciente os mesmos níveis de hormônios do que ele produziu a vida inteira. E manter esse paciente com níveis estáveis pra que ele possa continuar tendo uma qualidade de vida legal. Hoje em dia a gente só não quer viver mais, né? A gente quer viver melhor também. Então é isso que a gente busca. Tem uma longevidade boa. Exato. Qualidade de vida saudável, né? Com certeza. Até porque a baixa desses níveis hormonais podem levar a aumento de chance de ter algumas patologias aí que a gente tem. Diabetes, pressão alta, AVC, dentre outros diversos casos aí também. E qual que é o melhor período pra essa pessoa fazer essa reposição hormonal no seu consultório? Então, isso muda muito também de paciente pra paciente, né? Mas a mulher, nós tentamos pegar ela naquele período de climatério. É quando ela começa a ter o decréscimo dos níveis hormonais, começa a ter aqueles sintomas clássicos de menopausa, mas ainda pode estar menstruando. Então nós dosamos os exames, tentamos entender a fase em que essa mulher está e a partir daí nós iniciamos o tratamento. Eu gosto sempre de iniciar nessa fase pra ela não sofrer tanto com o quadro mesmo da menopausa clássica, né? Mas depois... Eu sofro com isso. Nossa, é triste, né? A gente pega algumas mulheres lá no consultório que, assim, realmente a gente fica com pesar por elas, né? Porque é um quadro bem expressivo. Então a gente inicia esse tratamento bem no quadro do climatério ali, já começamos o tratamento nesse período, mas pra aquela mulher que já está menopausada, um intervalo aí até de 10 anos, nós temos uma segurança muito boa com essa mulher. O resto a gente tem que julgar casar caso, ver custo-benefício, mas seria mais ou menos esse o tempo. E como que é a reposição hormonal para os homens? A gente sabe que também é muito tabu, os homens não procuram tanto os médicos como nós mulheres. Como que é essa reposição para a ala masculina? Isso que você falou é muito interessante, né? As mulheres já têm uma predisposição maior a buscar médico, buscar ajuda. Homens já são um pouco mais receosos. Ainda mais quando nós falamos, ó, cara, a testosterona, que é o seu principal hormônio, está em déficit. Isso é meio que uma ofensa para os pacientes, né? Muitos homens não gostam. Então o que a gente tem que entender é mostrar para ele, porque assim como a mulher, ele também pode chegar num ponto de decair em níveis a gerar uma série de sintomas. Esse homem pode ter perca de libido, perca de disposição, perca da função cognitiva, pode começar a ganhar peso. Então nós seguimos mais ou menos o mesmo tratamento que nós fazemos para as mulheres. Nós pegamos esse homem, tentamos entender as queixas dele, vemos o que ele precisa, dosamos com os exames, aí casamos as duas coisas e repomos. Então assim, todas as pessoas vão precisar disso um dia. Eu brinco que a medicina evoluiu tanto que hoje nós vivemos muito, mas o nosso corpo ainda não foi programado para viver tanto. Então nós precisamos acompanhar esse tipo de evolução para que nós possamos ter uma vida maior e melhor por mais tempo, né? Obrigada, doutor. Por nada.